Salve rapaziada, eu sou o Sovika da Taverna do Sovika Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like Seu like é muito importante para a Taverna e seu crescimento Ative as notificações, compartilhe e se inscreva no canal Ontem fui assistir Vingadores Ultimato Muita gente falou, eu te mato se te der spoiler Muita gente apaiou na China, né? Muita gente apanhou na China porque deu spoiler, né? Ah, seu safado, fica dando spoiler para os outros Aí depois a pai não sabe porquê Aqui no Brasil também aconteceu muita coisa diferente em cima disso Primeiro eu vou avaliar o filme, dando uma nota correspondente 6,5 Porque teve muita coisa que eu não curti dentro do filme Se eu ficar dando spoiler aqui, vocês vão ficar bravos E da próxima vez que eu fizer um vídeo com spoiler Que já vai passar uma semana e tal Vocês vão ficar bravos Antes disso Mas depois de uma semana não tem nada a ver aí Eu estou nem aí, vou dar spoiler mesmo Tá? Mas foi um filme mediano Linha temporal, confusa Algumas coisas ficaram mal explicadas Algumas tomadas que eu não curti do filme Tá? Beleza? Eu, no contexto geral Gostei e fiquei chateado com essas coisinhas aí Tá? Mas vamos lá Agora a gente vai para o ambiente O ambiente Eu fui assistir no cinema Que é a Lica Anduva Eu e o Renan Tá? Que é o meu primo Meu colega Que faz Né? Alguns vídeos dentro da taverna De avaliação de filmes Entre outras coisas O pessoal ficou bravo comigo aí Referente ao que eu falei Dentro do Facebook Né? Que era um filme mediano Meu Isso é questão de opinião Eu não sou obrigado a pensar Ou ser igual a todo mundo Tá? Tipo Ser obrigado a gostar de uma coisa Que simplesmente não me agradou 100% Certo? Não tenho porquê Então Conviva com isso Poxa É Aí teve gente que falou Que eu estava confundindo O universo Cinematográfico Com HQ e tal Tem uma coisa ou outra Será que a gente mistura mesmo A gente não deixa de falar Ou mencionar Tá? É Mas não tem nada a ver Uma coisa ou outra Eu consigo separar muito bem Tanto que eu estou avaliando A questão também do ambiente Tá? A sala totalmente limpa Arrumada Mas Quando o filme inicia Você sabe muito bem Que é um filme Que todo mundo está esperando Por volta De Nessa Dessa última década Né? É Por volta de 10 anos 11 anos Correspondente de No universo Marvel Com tantos filmes Tá? É E o O filme anterior Pra mim foi melhor Do que esse último Não nego Não tenho o que falar Não tenho o que negar Não tenho Vou dar um tiro No próprio pé E falar que não Pô Fala sério Cada um tem a sua opinião Se eu sou Seu estado de crítica Tá? Então me respeitem Referente a isso Dentro da sala Vem aquele negócio De fanboy Não vou falar outra coisa Que vocês não vão falar Que eu sou homofóbico Também Tá? É complicado Aí começa Você quer assistir Quer ouvir Quer prestar atenção Você tem Entertido Certo? Com aqueles Com tudo Com todos os acontecimentos Dentro do filme Aí vai o cara E grita Ai Capi Ai não sei o que Ai Fulano apareceu Ai fulano Não sei o que Ah Wakanda vive Ô velho Na boa Dá um tempo Cara Se você quer ficar gritando Vai gritar na casa Da sua mãe Beleza Mas é isso aí Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Das minhas impressões Do filme Foi bem simplório Porque eu não estou Afim de dar spoiler Neste momento Mas vai vir Vídeo com spoiler Tá? Celula e Capró Venha beber Na taverna de Tio Sovica Por quê? Por quê? Porque Aqui A loucura acontece E o cinema É explicado De uma maneira Totalmente Simples E tranquila Tá? Um grande abraço Boa semana